Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje a gente vai montar o painel. Eu quero mostrar para vocês como é que está ficando esse painel. Então, vamos lá. Aqui ó, eu já coloquei a primeira tábua, certo? Aqui eu usei como referência o teto. Porque como foi colocado o gesso novo, o teto está em nível, certo? Então eu usei daqui para cima uma medida. Caso você vá começar a fazer aí na sua casa, você queira deixar aqui em nível, você usa ou o nível de mão, ou uma mangueira de nível, certo? Ou até mesmo pode tirar referência pelo piso. Mas se de repente o seu piso estiver com algum desnível, vai transferir esse desnível para o painel. E o painel vai ficar meio assim torto, certo? Então é importante isso aí. Aqui, como vocês sabem, eu estou usando madeira que eu reaproveitei algumas. E principalmente essa parte do painel que eu vou colocar agora, que é o painel sobre esse outro aqui, que é rustico, como eu tinha falado no outro vídeo. Esse aqui são portas de um guarda-roupa, certo? Porta de um guarda-roupa. Eu mostrei no outro vídeo aí, no primeiro vídeo, eu mostrei qual era o guarda-roupa que a gente ia reaproveitar. As partes dele. Então aqui, tem aqui ó, as três portas, certo? Por que eu estou usando essas três portas? Porque elas já estão com acabamento, já estão com fórmica. Então eu não vou precisar mandar alguém fórmica ou então comprar fórmica para fazer esse trabalho. Então eu já vou estar usando isso aí. Os furos que normalmente já tem na tábua, né? Que são dos puxadores e tudo mais. Então esses furos aí você pode usar já para camuflar. Você pode já usar alguma coisa desses furos, né? Algum suporte ou até mesmo um parafuso de fixação aqui nessa tábua, certo? Então você pode aí estar usando esses furos. Aqui no nosso caso eu vou usar os furos do puxador já para prender aqui a tábua e para fazer uma outra coisa aí que vocês vão estar vendo no decorrer do vídeo. Ok? Então vamos lá. Essa entrada aqui ó, é dos cabos, certo? Tem aí no outro vídeo também mostrando como foi que eu fiz. Então aqui, os cabos de antena, cabo HDMI, vai tudo passar por aqui. Eu fiz aqui ó, um recorte nessa parte aqui. Esse recorte é a mesma coisa de um recorte de cerâmica, certo? Tem aí no nosso vídeo também mostrando como é que faz. Então o que é que eu vou fazer aqui ó? Eu vou pegar essas partes aqui ó, que são do guarda-roupa, a porta do guarda-roupa. Já fiz um recorte aqui ó, que foi para adiantar aqui, certo? E aí eu vou prender aqui no lugar. Mas, essas madeiras encostadas uma na outra, não ia ficar muito legal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou afastar uma madeira da outra aqui para dar uma impressão melhor. Porque se a gente deixar colado, vai ficar estranho. Porque aí vai ficar mostrando a emenda da fórmica, certo? Não vai ficar uma fórmica só, vai ficar mostrando as emendas. Então, o que é que você faz? É esse perfil aqui ó, é um U de alumínio, certo? Então você pode encontrar aí, nas lojas que vendem materiais aí, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui ó? Como não tem o pedaço inteiro, eu vou usar só essas partes aqui, que eu também já tinha, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui ó, eu vou colocar um desse lado. Porque aqui ó, vai diferenciar a madeira, o perfil e a madeira em cima, certo? Aqui do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ó. Pronto, esse meio, como eu falei, eu estou reaproveitando. Então, esse meio vai ficar sem nada, mas vai ficar atrás da televisão, certo? Então, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui agora, a outra tábua em cima. E você vai ver como é que vai ficar. E aí E aí Pronto aqui pessoal. Eu coloquei a segunda tábua, tá vendo aqui? Então, dê uma diferenciada de uma tábua pra outra, esse perfil aqui ó, de alumínio, certo? Então, quem chegar aqui nessa sala e olhar pra esse painel, vai pensar o quê? Que isso aqui foi o propósito, certo? Foi o que realmente tinha que ser feito. Que realmente a pessoa quis assim, só que você vai estar reaproveitando a madeira do guarda-roupa aí, que você iria jogar fora. E também, você pode colocar esse painel diretamente na sua parede. Essa parte aqui de trás, eu fiz, porque eu acho legal, eu achei legal isso aqui. Mas você pode pegar as tábuas da ponta do guarda-roupa e colocar direto na parede. Porque vai fazer o mesmo efeito de que você comprar um painel novo, certo? Então, você vai estar reaproveitando os móveis aí, que você não vai usar mais. Essas partes aqui ó, que eu acabei de parafusar, a cabeça do parafuso aqui ficou de fora, certo? Então, o que é que a gente faz aqui? A gente coloca essa tampinha ó, ó. Tá vendo aí ó? Então, essas tampinhas aqui, vai esconder a cabeça do parafuso, então não vai ficar mostrando. Vou mostrar pra vocês aí de perto, pra você ver. Aqui ó, a tampinha é essa ó. Vende aí em lojas que vendem aí material pra macenaria, certo? Essa tampinha aqui, ela encaixa na cabeça desse parafuso, ó. Então, ela vai encaixar aqui ó. Olha aí ó. Tá vendo? Então, depois que você coloca esse parafuso aqui, você vai e coloca esse acabamento, certo? Então, vai esconder a cabeça do parafuso. Ah, mas vai terminar o parafuso entrando e não vai ter condição de colocar essa tampinha. Aqui ó. Pra isso não acontecer, você coloca uma arruela aqui ó. Por trás. Isso tudo pessoal, é o macete que eu uso, certo? Aqui ó. Coloca aqui assim ó, por trás, tá vendo? Mesmo que a cabeça do parafuso entre um pouco na madeira, mas vai ter aí a possibilidade de você colocar esse acabamento aqui em cima. Tá vendo aí? Então, mesmo que a cabeça do parafuso entre um pouco na madeira, a arruela aqui vai substituir aqui a distância que você precisa, certo? Então, pode ser feito isso. Você tá vendo que aqui já tá da mesma cor e aqui ó, tá as duas cabeças do parafuso aparecendo, certo? Então, o que é que a gente faz? Eu vou aqui ó e coloco a tampinha, certo? Então, já disfarçou legal. Aqui no outro também. Pronto. Então, a segunda linha aqui ó, tá pronta. Aqui, provavelmente essa é a que vai pegar o suporte da TV, certo? Eu vou colocar a outra aqui em cima, pra ficar aqui as três tábuas, certo? Então, eu vou colocar agora os perfil novamente, certo? Um aqui ó. Como eu falei, eu tô reaproveitando uma boa parte aqui das coisas, então eu não tô gastando quase nada aí com esse serviço. Tô gastando mais aí com parafuso e tudo mais, né? Com tinta, essas coisas. Aqui ó, eu coloquei o outro perfil, certo? E aí ó, eu vou colocar aqui em cima a outra tábua. Aqui, não precisa prender o perfil, certo? Ele pode ficar solto. O que vai prender esse perfil aqui, é o peso da própria tábua, que tá aqui em cima. Então, vai pressionar em cima dessa, e o perfil fica preso aqui dentro. Então, não precisa parafusar ele, nem colar nada. A não ser que você queira, certo? Então, aqui ó, você vê que o painel já tá ficando praticamente pronto, certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou prender com o parafuso, certo? Então, eu vou colocar essa outra parte aqui, e aí eu vou estar dando outras dicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, agora aqui já está a terceira tábua no lugar Os parafusos continuam aparecendo Então a gente vai e coloca aqui as tampinhas, certo? Então aqui já cobriu Pronto Aqui está pronto o painel Só que está meio limpo, né? Não tem nada aqui O que você pode inventar? Você pode inventar aqui umas prateleiras Só que essas prateleiras ao invés de você colocar de madeira Você pode colocar de vidro, vai dar um charme ainda melhor Ainda vai ficar mais bonito o seu painel Então nesse caso aqui, você usa a sua imaginação Como eu falei no primeiro vídeo Você vai estar fazendo uma peça única Certo? Você vai estar fazendo uma peça única aí na sua casa Ninguém vai ter para comprar um igual A não ser que as pessoas copiem Certo? Aí vai ter um igual Mas a não ser isso A sua passa a ser única Porque foi criada por você Então vamos aqui Dar uma incrementada aqui Para deixar esse painel ainda mais bonito O que a gente vai fazer? Eu vou colocar Prateleira de vidro Aqui Mais ou menos aqui Não vou colocar uma acima da outra Porque vai ficar Tipo assim Na mesmice Então eu vou colocar uma nessa parte E outra nessa parte aqui Assim Uma diferente da outra Tanto desse lado Quanto do outro E aí você vai ver Que ainda vai dar um charme maior Nesse painel Certo? Então Vamos colocar Os vidros O vidro que eu vou usar É o de 5mm Certo? Pedaços de vidro de 5mm É aí vai depender também Do seu gosto aí Qual o vidro que você quer De preferência Coloca vidro temperado Certo? Se for fazer Com vidro Para encaixar Esse vidro ali No painel Eu vou usar Essas peças aqui Está vendo aí? Então eu vou usar Essa peça Para prender O vidro Aqui O vidro É esse pedaço aqui Certo? Então Eu vou E coloco Essa peça aqui E aperto O parafuso Que ele tem aqui em cima Prendendo esse vidro Certo? Então Vou colocar agora Essa peça no lugar Para você ver Como fica Aqui ó Já coloquei As peças no lugar Certo? Então aqui Eu vou colocar Esse pedaço de vidro Lembrando pessoal Que quando for fazer Isso aqui Você tem que colocar Nível Aqui também Certo? Você pode fazer um Colocar o nível Aqui E fazer um traço Certo? E daí Você marca o lugar E coloca a prateleira Porque aí de repente Ela também não vai ficar torta Certo? Tudo que você for fazer Você precisa usar nível Nesse caso aqui Ok? Pronto A prateleira Ficou firme Aqui ó Pode ser colocado Jarro aqui em cima Alguma coisa que quiser Um jarro leve Algum enfeite Que você queira fazer Você pode estar usando Aqui em cima Que o vidro de 5mm Ele não vai quebrar Ok? Vou agora Colocar Os demais O daqui O dali Certo? Para você ver Como vai ficar Já vai dar um destaque maior Aí ao nosso painel Aqui eu estou usando Como referência A trena Porque Aqui ó Já está Da mesma altura Certo? Essa linha aqui é reta Porque já foi transferido O nível Então aqui ó Eu marco o eixo E aqui também Eu marco o eixo E coloco a minha peça Então isso vai me garantir Que não vai ficar Fora de nível Ok? 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 E aí Pronto aí pessoal Olha como ficou legal A prateleira aqui Lembrando pessoal Que eu já tinha marcado Os pontos onde ia ficar Já para adiantar aí Para não demorar tanto o vídeo E que já está ficando grande Mas é porque aí Eu gosto de estar mostrando Todo passo a passo para vocês Ok? Então aqui ó Ficou Esse meio Certo? Para colocar A televisão Mas aqui Eu acho Que ainda está precisando De mais alguma coisa Porque está muito O meio aqui está legal Mas essa parte aqui de cima Se a gente colocar Uma madeira aqui em cima Com a mesma cor do painel Ainda vai ficar mais legal Por quê? Porque se por acaso Quando a gente for Fazer a nossa iluminação Na parte de cima Que isso aí Eu vou mostrar para vocês O painel pronto Então Nessa parte aqui A claridade vai ficar focando Muito aqui em cima Da televisão Certo? Então a gente colocando aqui Uma parte aqui em cima Vai dar Um charme Ainda maior Ao painel E a iluminação Não vai pegar direto Na tela da televisão Certo? Então Vamos fazer isso Aqui ó Também Foi Do guarda roupa Certo? A parte aqui do guarda roupa Que parte é essa aqui? É aquela que fica em cima Aquele acabamento Que fica na parte de cima Que é Para dar o acabamento No guarda roupa Então Essa mesma parte Está aqui ó Entendeu? Então Ela vem aqui para cima Eu vou colocar ela aqui em cima Isso aqui pessoal É eu que estou fazendo É minha iluminação Tá? Aí o pessoal pode estar falando Ah é Não é não Isso aí não é nada Do guarda roupa não Vou mostrar para você Que é Está aqui ó Está vendo aqui? Essa peça aqui ó É aquela que coloca o parafuso Para prender A parte da frente Aí do acabamento Do guarda roupa Certo? Então E toda ela tem aqui ó Tem um aqui Tem um aqui em cima Tem um aqui no final Certo? Então Isso aqui realmente É De um guarda roupa Certo? Eu mostrei para vocês aí Então O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui ó Ficou legal? Não ficou melhor do que Ficar todo livre? Então como é que eu vou prender Essa peça aqui em cima? Já adiantei aqui ó Para você ver Está vendo aqui? Ó Eu vou encostar lá Do outro lado E prender um parafuso aqui Porque no caso Ali Vai ficar em balança Certo? Em balança aqui ó Essa parte da frente Vai ficar em balança Então O parafuso ficando Aqui em cima Não tem como Isso aqui quebrar Porque para quebrar Teria que Essa parte aqui de trás ó Entrar dentro da madeira Certo? Então ela vai ficar Encostada Não vai ficar por cima Vai ficar encostada Nessa daqui Certo? Se você quiser Você pode fazer por cima Mas talvez a madeira Não suporte O peso Certo? Então é melhor Que faça desse jeito Porque aí a gente Consegue colocar O parafuso aqui ó Bem mais Atrás aqui ó Dando uma resistência maior Certo? Então vamos colocar Lá no lugar Para ver como vai ficar Fim like a dynamite Ready to explore Right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't you And you feel I've been flying From town to town From London to Simon I've been all around The globe Trying to protect Your soul Viajamos Bom pessoal Olha aí como ficou Ficou legal? Então O painel aqui Ficou pronto Certo? Aqui ficou Todo pronto Todo certo Do jeito que eu queria Lembrando pessoal Que esse serviço aqui Eu não faço profissionalmente Certo? Isso aqui é um hobby meu Eu gosto de transformar as coisas Eu pego uma coisa que Às vezes a gente pega uma obra Aqui está de uma maneira Depois que a gente deixa pronta O cliente segue aí As dicas que a gente dá Sempre a gente dá uma moral aí Na casa do cliente Certo? Então Isso aqui Eu não faço profissionalmente Isso aqui é um hobby Ok? Então Ficou assim Mas agora Você vai ver Como é que fica A TV Instalada aqui Depois de todo o trabalho Graças a Deus Terminamos aí O nosso painel Eu mostrei para vocês Passo a passo De como foi feito Todo o processo aqui Vou mostrar para vocês Aqui a parte de baixo Como ficou Os carros E tudo mais Para vocês Entenderem Como foi feito Todo o trabalho Ok? Vamos mostrar aqui A parte de baixo Bom Aqui ó Ficou O cabo HDMI Certo? Aqui é um cabo de internet Aqui É um cabo de som De áudio Certo? Esse aqui É o cabo de antena E esse aqui É o cabo de força Da TV Todos eles Vieram por aqui Ó Com bastante folga Certo? E aqui para cima Você não vai ver Mais nada Só Aí atrás Da TV Ali Ficou Uma tomada Para carregar celular Aqui a tomada De telefone Internet Aqui O O modem Né? A fonte do modem Aqui a fonte Do telefone Aquele que está ali embaixo Vai ser colocado No aparador aqui Aqui temos A antena Aqui uma tomada De força Essa daqui Vai ser do som Aquela dali Do home theater E aquela de lá Também Para carregar celular Certo? Então todas as tomadas Cada uma Vai ficar Com um único Plug aqui Nela Sem precisar Dos beijamins Que o pessoal Tanto usa E que é muito perigoso Ok? Então A turma até falou Colocasse muita tomada Aí Uma tomada Dessa pessoal Custa Pouco mais Que 4 reais 5 reais No máximo Quanto que custa Uma tv Quanto que custa Um home Quanto que custa Nossos equipamentos Então Vamos ver isso aí E sempre que puder Faça A instalação Adequada Ok? Agora Eu quero mostrar Para vocês aí Como ficou A nossa iluminação Aqui ó Aí Ó Ó Ficou assim Aqui ó É um dimmer Foi colocado aqui Certo? Isso aqui é a mesma coisa Que o interruptor Só pega dois fios Certo? Que é o fio De entrada De corrente E o de saída E aí Você consegue Fazer isso aqui Com a iluminação Ó Tá vendo aí? Ó Esse dimmer Aqui É de 500 Certo? De 500 watts E as lâmpadas Ao todas São nove lâmpadas Então Cada lâmpada Dessa aí É de 50 Certo? Então Ainda ficou 50 aí Sobrando Dando aí A possibilidade Do equipamento Trabalhar Com folga Ok? Então Ficou assim Todos os nichos Ficou Com iluminação Aqui ó Como eu havia falado Nos vídeos Aí também ó Um pouco de iluminação Aí em cima também Então Um pouco de iluminação Tworky baby Você foi a shadow Through my life Did you feel us? Another star You fade away Afraid I ain't missed out of sight Wanna see us Alive Um pouco me Um pouco de iluminação